Na ilusão desta avenida, o arranco é... Todo amor! Vai! Vem, 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 rainha Oxum Vem, 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 meu pai de amor E vem no peito de cada um Não esqueça um detalhe nenhum Desse nosso desfile na goa Vem, lá vem, salqueiro Lá vem, salqueiro Lá vem, salqueiro Lá vem, salqueiro É a escola do nosso coração Alô, gente, guia O coro vai comer Brilha, meu arranco Regina é o amor Na ilusão do carnaval Essa é a história da rainha Sem ponto final Regina é o amor Na ilusão do carnaval Essa é a história da rainha Sem ponto final Olha o brilho O brilho da chama Lá vem, 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 dá É paixão A vermelha do azul e branco E colorido a imaginação O elo, o elo, o elo O elo de amor tão perfeito Conquisto o respeito Mantendo a raiz Maniqueira, companheira Maniqueira, companheira Guerreira, o arranco salgueira Cantando feliz Meu tambor vai ecoar A noite inteira Não acredita Vem pro meu sábado pra ver A pena diferente Tem que respeitar a academia Que me faz sonhar Meu tambor vai ecoar A noite inteira Não acredita Vem pro meu sábado pra ver A pena diferente Tem que respeitar a academia Que me faz sonhar No livro No livro da sua vida O passado ensina Criança, semente do amanhã Mostrou o rio no cinema Encarnados versos de bordel Bela e fera Quanta emoção Olha a caia Caia tocou seu coração Prepara a mesa pro malandro batuqueiro Criar o ovo do salgueiro Regina é o amor Na ilusão do carnaval Essa é a história da rainha Sem ponto final A noite é de dentro Regina é o amor Na ilusão do carnaval Essa é a história da rainha Sem ponto final O brilho O brilho da chama É luz na avenida É paixão A lua do presidente Tá te amando a chão A vermelha do azul e branco E colorindo a imaginação Um elo de amor tão perfeito Conquisto o respeito Mantendo a raiz Mãe, companheira e guerra O meu diretor é salveira Cantando feliz Meu tambor vai ecoar A noite inteira Não acredita Vem pro meu sábado Pra ver A pena diferente Tem que respeitar a academia Que me faz sonhar Que meu tambor vai ecoar A noite inteira Não acredita Vem pro meu sábado Pra ver A pena diferente Tem que respeitar a academia Que me faz sonhar No livro No livro da sua vida O passagem ensina Criança, semente do amanhã Mostrou o rio no cinema Encarnado os versos de Gordel Bela e fera Quanta emoção Olha Gaia Gaia tocou seu coração Prepara a mesa pro malandro Estão no batuguês Estamos cheia Do povo do salteiro Regina é o amor Na ilusão do carnaval Essa é a história da rainha Sem ponto final Regina é o amor Na ilusão do carnaval Essa é a história da rainha Sem ponto final Eu quero ouvir Da comunidade Que é o amor Lá tem salteiro Olha o salteiro aí É salteiro e a raiva Lá tem salteiro Lá tem salteiro Lá tem salteiro Maravilha gente dentro